Os mangás publicados na Shonen Jump semanal, eles costumam seguir um padrão 3 semanas com mangás e 1 semana sem, que é chamado de pausa Porém, mesmo tendo apenas 2 publicações, Jujutsu Kaiser fará uma pausa especial essa semana E o motivo é bem simples e eu vou explicar para vocês agora Mas antes, deixa aí o seu likezão E se for novo por aqui, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo de Jujutsu Kaiser Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa O motivo da pausa não é nada grave E também, GG não fez isso para que os fãs de Gojo ficassem zoando os fãs de Sukuna por mais tempo Que isso, não precisa se preocupar Afinal de contas, você é fraco Essa pausa acontece porque GG Akutame irá desenhar uma nova capa de Jujutsu Kaiser Para a revista Shonen Jump semanal, que será lançada oficialmente em 2 de julho Já que a segunda temporada do anime de Jujutsu Kaiser irá ao ar em 6 de julho Isso também aconteceu quando o anime de Jujutsu Kaiser iria ser exibido em sua primeira temporada E é claro, apreciem a capa sensacional desenhada pelo lendário GG Akutame Como vocês podem ver aí, o mangá em destaque é o mangá de Jujutsu Kaiser Vemos também algumas outras obras como o mestre na capa Contudo, o objetivo desta capa era para divulgar o anime de Jujutsu Kaiser Que foi um sucesso E é isso aí, galerinha O motivo foi bem simples GG Akutame não está doente É apenas porque ele precisa preparar uma obra de arte para a capa da revista Afinal, a revista desta semana estará promovendo o anime de Jujutsu Kaiser E assim que nem eu, assim como vocês, assim como todos os fãs de Jujutsu Kaiser GG Akutame também quer que o anime estoure para que o mangá venda muito mais E a fã base de Jujutsu aumente ainda mais Bom, essa foi a notícia Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu likezão E não esquece de deixar o likezão Porque isso ajuda muito a gente E é claro, nos motiva a continuar criando conteúdo de Jujutsu Kaiser Para vocês E infelizmente hoje, eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus